Fala aí meus queridos, e nesse momento de escuridão eu pergunto pra vocês O ratão entra ou não entra na Deep Web? Mas eu to falando a verdadeira Nesse vídeo aqui, calma, vai ser só uma conversa Mas e aí, entra ou não entra? Deixa o like e veja até o final que você vai entender do que eu to falando É isso daí meus queridos ratão borrachido voltando aqui com Welcome to the game Mas, é um palco, é um palco porque o que eu quero abordar com vocês é o seguinte Depois do sucesso da série Vírus, e cara, na moral, é só abordar, vocês chegam junto Muito obrigado por isso, entendeu? Porque tá dando a ajuda, dá um levante no canal Eu to pensando em criar uma série entrando na Deep Web, mas pra mostrar coisas legais na Deep Web O que que acontece? A Deep Web é como se fosse o mar A piscina é a internet, você entra, sabe que tem borda aí, isso e aquilo Já o mar, irmão? Cê pode ir e não voltar mais Mas, é como se fosse o guiar alguns sites da Deep Web, sacou? Deixa o like aí se você quer e bote nos comentários qual site que você quer que o ratão visite Eu tenho que tomar cuidado com as diretrizes do YouTube, é lógico Mas, curiosidade, né nego? Eu acho que pode coisar aqui Já o nosso jogo aqui, Welcome to the Game 2.0 A gente já jogou umas duas vezes aqui no canal Eu não sei jogar esse jogo direito, mas apareceu esse novo modo aqui, o Hack Mode Então eu vou ser o hack do rolê agora, e a gente vai entender como é que funciona o Hack Mode Parece ser padrão, eu vou virar hack, hein? Nossa, nego, aí Ota porra, Chain Mode Porra, maneirão essa parada aqui, hein? Deixa eu ver aqui Não estou entendendo nada Ah, são uns códigos, véi Bora, filhão Boa, aqui meu porra Aqui eu vou aprender a hackear o bagulho Aquele arrombado não me comendo a porrada, cara Porra, aguenta aí, vamos ver aqui, não, não, calma aí Bota pra cá, bota pra cá, bota pra cá, bota pra cá Boa Isso aí, consegui Tá, pensa, pensa Vai Boa Tô, tô, tô indo bem Aqui Pá, 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 pá Bola Pô, eu sou racoso, velho Eu sou racoso, porra Chama, chama Caralho, não, não Tá tranquilo, tá tranquilo No modo DDoS ataque até que eu tô tranquilo Pá Padrão Caralho, começou a dificultar aqui, hein, velho Mas por que? Tava ali bonito Ah, tem que passar por todos É óbvio, velho Vambora Mas eu tô meio animado com essa coisa da Deep Web Porque já teve uma galera que me pediu nos comentários E Deep Web tem muita coisa pra você aprender Não tem só merda não Claro que a maioria é merda A maioria é coisa que não é de Deus, nego Mas eu vou com as coisas que é de Deus, entendeu? As coisas que é maneiro apresentar pra vocês Por isso que eu tô afinsão Esse jogo aqui meio que simboliza um pouquinho isso daí Vambora, tranquilão Isso aí, de novo Padrão Vambora Padrão Uuuuh É só no DDoS ataque Ih, caralho É, essa é a parte que eu sempre me fudo, meu Complicado Mas eu meti aí um score, né? De certo, e lá vai bolinha Vamo ver o que que a gente tem aqui No hack mode Kernel compile Vamo compilar o kernel Porra, esse aqui é foda Esse daqui é foda Tem que digitar, tipo, muito rápido App ideal Remov Move Local Zero 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 O B Inject With Oh, porra Puta que pariu With Key 2.0 Arroba Abre aspas Email Fecha aspas Caralho, na moral Assim eu vou ser o hack nunca, velho Já mandei Aqui ó Void STD Não, calma aí String Não, porra Caralho Porra é foda Isso é foda Tem que ser como? Zero ponto, velho Vergonha, vergonha Como é que eu vou entrar no deep wire assim? Porra Se nem no jogo eu mando bem, velho Amanhã Agora vai Agora é sentimento gordo Pá, e bola Kernel compile Vamo embora Vamo embora, self Self Você errou Volta que pariu Quanto lock manager Quanto delegater Self Pá Aí vem abre aspas 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 Animated Yes Mandei Mandei Já foi os primeiros pontos Vamo embora, vamo embora, vamo embora Self Lock manager Start Up Up Start Location Pá Já fui IP Ponto H Rapaz, sou programador nessa porra Me respeita porra Oito Ponto e virgula Sua voz Zero Chama que eu sou piloto Manda aí filho, manda aí Pá Mandei Joguei aqui um Elze Caralho, vai ser foda essa daqui Caralho Porra, ta de sacanagem, né Tô mal no cu, porra Tava ali na linha final, véi Porra, acionou demais meu sentimento, nego Mas foda, foda Mas nem bem Vou até acender a luz aqui porque porra Eu sou o Deep Web Light Ahn Cloud Grid Vamo ver aí Sou hack, hein Chega junto Virei um Caralho, caralho, caralho Caralho O que aconteceu, véi Break O que aconteceu aqui, bicho? Eu fodi o rolê É, ta vou, nego Triste Break Porra Travei a porra do jogo Como é que eu posso fazer uma porra dessa, véi? Bora chegar junto Cloud Grid Aqui que eu não entendo Porra, que que é isso? Travou de novo É, Cloud Grid Eu acho que é pra clicar no rolê, não é? Tá de sacanagem comigo, não? Filho de uma puta Isso não vai dar certo O jogo tá uma merda Tá travando Ih, caralho Você precisa estar ciente das suas responsabilidades legais Algo deu errado eu tentar transmitir mais tarde Eita, caralho Do nada eu comecei uma live Nem sabia que o Windows fazia live, véi Bom, esse componente aí do hackmodo está banido porque ele tá travando muito Esse daqui Top Dinis Kamsun Ai, bosta To Develops Kamsun Eu... É só isso mesmo? Essa merda? Tá de sacanagem, né? Eu paguei dois reais Dois reais nessa porcaria aqui Porra, tá de sacanagem, né? Vou no DSBlocker Vou ganhar dinheiro pra porra Caralho, a gente chamou, hein? Que porra foi essa? Porra, ali não dava não, filhote Ali não dava não Ganhei um dinheiro, ganhei um dinheiro, bruto Ganhei um dinheiro, bruto Ganhei um dinheiro, bruto Tanto porque você está na merda no meu pé Hein, filho? Carinho, isso? Carinho? Amor? Consideração? Que você tem pelo pai radão? Bora o dedo, bora o dedo lá esse blocker aí pra ver qual é Qualquer coisa o do break Qualquer coisa o do break Qualquer coisa o do break Deu ruim o do break Boa Manda grande O cara grande O cara a enxada A cara a enxada É isso Boa Qualquer coisa o break Pensa Entendeu? Viu? Pensa Morre pra gente Manda, manda, manda Boa Memória fotográfica Memória fotográfica Memória fotográfica Sem nem você não se vai Pá Chama na memória fotográfica Chama na memória fotográfica Memória fotográfica Memória fotográfica Memória fotográfica Memória fotográfica Eu fecho o olho assim aí, fotográfica, entendeu? Memória fotográfica Memória fotográfica Memória fotográfica Pá Eita Porra Ali foi foda Pá Memória fotográfica Mas mesmo assim eu acho que eu mitei Vamos jogar só mais umzinho aqui ó O compiler Dois mil anos depois Não Fudeu Porra Ele Porra Tomar no cu Boa galera Fiquei meio boladinho aqui porque eu dei malinho Dei malinho Mas O assunto é sério mesmo Essa gameplay aqui Foi só pra abordar o assunto Se vocês querem uma série sobre Deep Web Entendeu? Já que Está sendo um sucesso A do vírus Eu acho que a da Deep Web Vai chegar próximo ao que vocês querem Aprender Porque O real intuito dessas séries aqui no canal É ensinar pra vocês Entendeu? Se duvidar eu não sei de tudo Eu vou aprender Pra poder ensinar pra vocês Entendeu? Passar Conhecimento Quero que seja uma porta de entrada Então se você viu esse vídeo até o final Você sabe exatamente O real propósito desse vídeo aqui Então muito obrigado pelo seu like Que eu tenho quase certeza que você viu até aqui Você deu o like Você é o cara que acompanha Você é o cara que porra Chega junto mesmo Os fracos que Que Desistiram porque é gameplay ou algo assim Não vão ter o prazer de participar dessa nossa série aqui Muito obrigado por ter assistido até aqui nego Eu to indo nessa Ative o show Deixa seu like pra saber Que eu Que você deu o like Entendeu? Eu agradeço muito nego Agradeço bastante Valeu né Valeu né Tchau Tchau